Muito bem, então, nessa aula, eu vou falar, então, sobre o método WKB, que é um outro método de aproximação que a gente falta dar uma olhada. Então, eu já respondo a pergunta aqui do João, mas sobre as aulas, eu acho que, na verdade, na segunda-feira que vem, não tem aula, porque é reunião de avaliação de cursos, então, na verdade, a gente vai ter aula só na quarta e na segunda que vem. Eu vejo isso com cuidado e aviso para vocês. Então, até o momento, nós vimos dois tipos de teoria de perturbação que ajudam a gente a resolver problemas quando a gente não consegue obter a solução exata. Um é quando você tem um H0 conhecido e você adiciona uma pequena perturbação, então, você faz uma série perturbativa em termos de um parâmetro perturbativo, e o outro é o método variacional, onde você chuta uma função de onda parametrizada por certas quantidades e você tenta minimizar o valor médio da energia naquele estado. Então, a gente tem um teorema que garante que o mínimo de energia é sempre menor que qualquer valor médio que você possa calcular. Então, você minimizando uma quantidade tentativa, você tende a se aproximar desse valor. Uma das vantagens do método variacional é que a Newtoniana não precisa ser da forma H0 mais lambda W, ela não precisa ser uma pequena perturbação de algo conhecido, ela pode ser qualquer coisa. E aí, o que vai ser importante é que você tenha algum conhecimento sobre o estado fundamental para que você possa propor uma função tentativa razoável. O MED-WKB, ele também é desse estilo, quer dizer, ele pode se aplicar para qualquer Hamiltoniana, não precisa ser uma perturbação de algo conhecido, só que o parâmetro de aproximação é o próprio H cortado, é uma aproximação semiclássica. A gente vai ver como é que isso funciona hoje. Então, é uma coisa bem bacana, é uma teoria que foi desenvolvida, então, por esses... O Wenzel, que era um físico alemão, Kramer, se não me engano, é holandês, e Brilouin, o físico francês é o mesmo Brilouin das zonas de Brilouin do estado sólido. Então, é daí que tem o nome WKB. E a ideia, então, é a seguinte, ele funciona basicamente para problemas em uma dimensão, aplicar isso aqui em mais dimensões é bastante complicado. Então, se você conseguir reduzir o seu problema a uma dimensão, dá para aplicar. Então, a ideia básica é assim, a gente quer resolver a equação de Schroeder independente do tempo, para um certo potencial, que pode ser qualquer, em condições próximas da validade da mecânica clássica. E é isso que a gente tem que entender o que isso significa. Então, a gente vai estar em uma fronteira onde a mecânica clássica não é boa o suficiente para descrever o problema. A gente precisa da mecânica quântica, mas a gente está bem na fronteira entre as duas teorias. E nós vamos fazer esse desenvolvimento primeiramente para calcular níveis de energia, estados ligados. Então, a gente imagina que tem um certo potencial aqui com essa curva vermelha, pode ser arbitrário, ele limita o movimento, então a gente tem estados ligados, então os níveis de energia estão representados aqui por essas linhas pontilhadas. E o que a gente quer fazer é calcular em alguma aproximação as funções de onda e os valores e os níveis de energia, nesse caso. Então, o que é uma aproximação semiclássica? A aproximação semiclássica funciona nas seguintes condições. Quando você tem uma partícula se movendo numa região que tem um tamanho típico L, então aqui, por exemplo, se a gente olhar de volta no potencial, imagina que você dá uma certa energia para a partícula, ela fica, então, oscilando nessa região aqui. Então, L é mais ou menos o tamanho dessa região onde a partícula está oscilando. E a gente vai comparar, então, a região onde a partícula se move com o seu comprimento de onda de De Broglie. Então, λ é igual a H sobre P e a gente quer que λ seja muito menor do que L. Então, esse seria o limite clássico que o comprimento de onda da partícula é pequeno, ou se a gente multiplicar aqui P vezes L, P vezes L tem que ser muito maior que a constante de Planck. Esse seria o limite clássico. E você vê que, formalmente, isso equivale... Então, você vê, H cortado é um cara que tem dimensões de energia vezes tempo, ou de comprimento vezes momento. Isso a gente chama de ação, que é a mesma dimensão da integral de LDT, da mecânica clássica, que é a ação clássica. Então, as quantidades típicas de ação do seu sistema, que vão ser, então, da ordem de L vezes P, tem que ser muito maior que o quântum de ação da mecânica quântica, que é o H cortado. E, formalmente, a gente fala muito assim, é o limite onde o H cortado vai a zero. Obviamente, o H cortado é uma constante, o H cortado não pode ir a zero, mas as ações típicas do sistema são muito maiores que o H cortado, então, é como se o H cortado fosse a zero. Então, na verdade, nós vamos construir uma teoria de perturbação, que é uma série de potências em H cortado. Então, quando o H cortado vai a zero, formalmente, a gente recuperaria a mecânica clássica. É interessante que isso aqui também é um limite que funciona na ótica. Quando você tem luz de comprimento de ondas muito menores do que o tamanho do seu aparato de medida, você também pode aproximar a ótica ondulatória pela ótica geométrica. Ou seja, você sai de uma descrição de ondas com uma descrição de trajetórias, que é o equivalente aqui de sair da mecânica quântica para a mecânica clássica. Só para ilustrar um pouquinho isso aqui, eu acho que é legal ilustrar isso dentro da ótica. Como que a gente... Imagina que você tem aqui, você tem uma fonte de luz aqui e você tem aqui um aparato, uma tela qualquer, por exemplo, você coloca o seu dedo aqui. Você põe aqui o seu dedo e você quer saber. Então, a luz vem e ilumina o seu dedo. Então, você quer traçar um raio de luz que vem da fonte até o seu dedo. Deixa eu deslocar a fonte aqui do lugar para não ficar tão na frente. Vou colocar mais para cima aqui. Então, como que você traça o movimento de um raio de luz que vem da fonte até o seu dedo? Então, uma maneira de fazer isso é o seguinte. Você vem aqui na frente do seu dedo, você desenha um anteparo que tem um fulo e você ajusta a posição desse anteparo de forma que o seu dedo continue iluminado, mas que você bloqueie a luz nos outros pontos. Aí, você pega o outro anteparo desse, coloca aqui na frente, de maneira que o seu dedo fique sempre iluminado. Você só bloqueia o resto da luz, garantindo que o seu dedo continue iluminado. Se você fizer isso, uma sequência de antepários, você vai ver que os orifícios dos seus antepários que você coloca aqui vão formar uma linha reta que dá, então, o raio de luz que saiu da fonte e bateu no seu dedo. Isso aqui só funciona se o tamanho desse orifício for muito menor, for muito maior do que o comprimento de onda de luz. Se você começar a fazer um orifício muito pequeno, você vai ter difração, a luz vai esparramar e você vai perder essa noção de trajetória, de raio de luz. Se você fizer a mesma experiência, por exemplo, colocando a luz dentro de um tanque de água e o seu dedo aqui fora, você vai ver que esse raio de luz que você vai traçar não vai ser reto, ele vai ser reto em cada meio, vai sofrer uma difração aqui na fronteira dos dois meios, vai seguindo a lei de Snell, etc., mas você é capaz de traçar o raio de luz desde que essa condição seja satisfeita. Em mecânica clássica é parecido, a gente tem o comprimento de onda das partículas ligadas com o momento, o comprimento de onda de Debruglin, e o limite clássico ele deve funcionar quando quantidades que têm dimensões de ação sejam muito maiores do que um quântum de ação, que é o H cortado. Então, é nesse limite que a gente vai tentar resolver o problema de alto valores. Só para dar um exemplo simples, sem oceano harmônico é o exemplo mais fácil de a gente tratar. Então, você vê, pega o oceano harmônico e imagina que você tem uma certa energia E. Então, você fixa a energia da partícula que é conservada. Nω2 x2 sobre 2. Então, você vê qual que é se a gente desenhar a trajetória da partícula no plano XP, a gente vê que isso aqui é uma elipse, isso aqui é uma equação de elipse, só dividir por E dos dois lados. Então, a gente vai ter uma elipse aqui no plano. Os pontos de maior e menor extensão aqui é quando o momento se anula. então, esse ponto aqui é 2, você passa, faz E, P igual a zero, 2E sobre Nω2. Então, isso aqui é da ordem, então, a região onde a partícula se move é da ordem desse tamanho, então, o L aqui, 2E sobre Nω2, e o momento quípico da partícula, a gente pode estimar como sendo esse valor superior, que é o valor do momento quando o X igual a zero. Então, quando o X igual a zero, P é a raiz de 2Me. Só para ter ideia das ordens de grandeza do X e P, do oscilador, nesse sistema. Então, se a gente faz o produto L vezes P, você vê que a massa cancela, sai um 2E sobre Nω, isso tem que ser B maior que H cortado, ou E, B maior que H cortado, Nω2. Então, a gente tem que estar bem acima do estado fundamental para que ele esteja no limite semiclássico do oscilador armado. Então, a gente quer resolver aquela equação de Schroeder nesse limite. Então, vamos fazer algumas considerações aqui, primeiro, antes de propor essa série em potências de H cortado, que é o que a gente quer fazer. Então, primeiro, se a gente tem uma partícula livre, sem potencial nenhum, então aí a gente não tem nem estados ligados, mas só para a gente ver a cara da função de onda, para uma partícula livre, a gente sabe que essas ondas planas, ILPX que eu vou recortar, satisfazem a equação de Schroeder, menos H2 sobre 2N D2Pi, DX2 igual a Epsi, desde que aquele P que está lá em cima seja a raiz de 2ME. Então, esse P é uma função de energia. Então, imagina agora o seguinte, eu tenho um potencial, agora a partícula não é livre, a gente quer resolver isso no potencial, então tem um certo potencial aqui, V de X, e eu estou olhando a função de onda num certo ponto X. Então, imagina que nesse ponto X aqui, que o comprimento, então, o comprimento de onda da partícula H sobre P, ele é bem pequeno, então a partícula tem um comprimento de onda bem pequeno, desenhar uma ondinha aqui com esse comprimento de onda pequeno, de tal forma que se eu na vizinhança do ponto como é que eu vou falar assim? Eu vou explicar isso em próximo slide, eu quero só dar uma introdução aqui, que o potencial na vizinhança do ponto X onde eu estou olhando, ele varia muito pouco na escala de comprimento de onda lambda. Então, X de V, desculpa, V de X é muito próximo de V calculado em X mais lambda. Então, o lambda é tão pequeno que se eu andar de um comprimento de onda, o potencial não varia muito. Aí vai variar numa escala maior, mas o comprimento de onda é tão pequeno que nessa escala de um comprimento de onda, o potencial é quase constante. Então, se ele é quase constante, nessa região, é como se fosse uma partícula livre. não é uma partícula livre, mas é como se fosse. Então, a gente pode pensar em obter soluções desse problema que sejam dessa forma aqui. Tem a mesma forma da solução livre, só que eu vou colocar uma função de X aqui em cima que deve ser perto de P vezes X onde P é o valor do momento nessa posição. Então, se V é igual a zero, aquela função é P vezes X, certo? Que é raiz de 2m vezes X. Então, qual é o exemplo em laboratório? imagina que você tem um elétron, que você aprisiona um elétron numa região, então você tem, por exemplo, um elétron preso numa cavidade bidimensional. Então, o pessoal faz muito isso, faz um gás de elétrons, nessas camadas de semicondutores, você consegue aprisionar os elétrons na interface entre semicondutores, aí você coloca contatos aqui em volta, de forma que os elétrons fiquem aprisionados. Então, o tamanho dessa região de aprisionamento, L, tem que ser comparado com o momento dos elétrons aqui dentro. Então, aqui, numa aproximação que nessa região os elétrons são livres, então você tem que ter que a energia dos elétrons aqui dentro tem que ser tal que P vezes L seja muito maior que a água portada. Então, esses sistemas eles são chamados de sistemas mesoscópicos. Em geral, teve muito experimento feito com isso aqui na década de 90, onde esse comprimento é da ordem de microns e você consegue controlar a energia dos elétrons de forma a estar no limite no regime semiclássico. E aí você mede as funções de onda, mede níveis de energia e compara com essas aproximações semiclássicas que a gente vai desenvolver aqui. Então, como é que você controla a energia dos elétrons? Em geral, se é um gás de elétrons aprisionado, a energia deles é controlada por um banho térmico. Isso aqui está em contato com um ambiente em volta deles. Então, a temperatura do ambiente, o KT, vai te dar tipicamente a energia do elétron aqui, se ele está em equilíbrio térmico com um meio. Então, você pode abaixar a temperatura, os elétrons dissipam a energia e começam a se movimentar mais lentamente, você consegue diminuir o momento ou aumentar o momento. Tem vários truques para fazer isso. Então, é isso. Se o V é zero, aquela função de onda, você sabe que tem a forma ELPX por acortado, então o S é P20X. Se o V é diferente de zero, mas ele varia lentamente na dimensão do comprimento de onda, você pode pensar que localmente vale isso. Então, localmente na posição X, o S é o momento da partícula na posição X. Lembra que E é P2 sobre 2N mais V. então a gente pode isolar o P aqui, E menos V vezes 2N raiz é o momento naquela posição X. Então, a gente pode supor que algo desse tipo deve valer, mas na verdade a gente vai mostrar que isso aqui não é correto, que o que acontece é que aquele S é na verdade integral de P de X Dx. Mas é parecido com isso aqui. Então, o que a gente vai fazer é desenvolver uma teoria, então, aquela que eu tinha falado, quando que essa aproximação vai valer, essas coisas que a gente vai fazer, essas manipulações, quando que elas vão valer? Quando, então, a variação do potencial na ordem de grandeza de um comprimento de onda seja muito pequena comparado com a energia cinética. Então, o potencial é constante nesse intervalo de um λ, de forma que a energia cinética é quase constante. Então, a variação que você tem no potencial é bem menor que a energia cinética da partícula. Então, se você expandir isso aqui, isso aqui é interessante porque, olha só, o λ é pequeno, então, V de X mais λ, a gente pode expandir como V de X, que mata esse cara, mais V' vezes λ. que está escrito aqui embaixo. dV de X é menos a força, menos dV de X é a força. Então, isso é como eu estou pegando em módulo para comparar os valores absolutos. Isso aqui é λ vezes a força, bem menor que P2 sobre 2N. Se a gente usar agora que λ é H sobre P, essa equação aqui fica assim, então, esse λ a gente reescreve como H. Vou colocar H cortado só para ordem de grandeza, vezes F, colocar a força em módulo, bem menor que P2 sobre 2M, ou se a gente joga tudo para o mesmo lado, 2MH cortado módulo de F sobre P ao cubo, tem que ser muito menor do que 1. E isso aqui já indica para a gente um problema que nós vamos encontrar, que nesses potenciais que nós estamos interessados agora, que são potenciais que limitam o movimento para a gente encontrar estados de energia quantizada, como que é um movimento clássico? Então, você fixa uma energia aqui e eu vou desenhar aqui embaixo o plano X vezes P. Então, a partícula está oscilando entre esses pontos A e B, V' é derivada de V, isso, de V de X. Então, a partícula fica oscilando entre esses pontos A e B, então, no plano XP, esses pontos A e B são pontos de retorno. Então, a velocidade da partícula é máxima quando o potencial é mínimo, então, você tem menor energia potencial, maior energia cinética, e a partícula fica aqui circulando dessa forma. Então, você vê, nesses pontos A e B, são os pontos onde V de X é igual a E, certo? O potencial é igual a E e, portanto, o momento tem que ser zero. Lembra novamente dessa relação. Então, nos pontos onde o V de X é igual a E, P tem que ser zero. São esses pontos aqui. Então, a partícula vem da esquerda para a direita, para em B e começa a voltar para trás. Vai até o ponto A, no ponto A ela para e volta para frente e fica oscilando. Então, nesses pontos de retorno A e B, que são... Ah, não é. Isso é um... Então, a pergunta de Matheus, como é que eu pus a flechinha aqui na elipse para dizer o movimento? A dita é a seguinte, aqui em cima o momento é positivo. se o momento é positivo, a partícula vai para a direita. Aqui embaixo o momento é negativo. Então, se o momento é negativo, quer dizer que ela está indo para a esquerda. Assim que a gente coloca a flechinha. Então, a orientação aqui é sempre essa. Não dá para rodar o contrário, porque... Então, esses pontos aqui, X igual a A e X igual a B, que são os pontos de retorno, já vou responder a próxima pergunta, eles são importantes porque nesses pontos o momento é zero e se o momento é zero, 1 sobre 0 é infinito e infinito não é menor do que 1, certo? Então, a aproximação semiclássica vai ter problemas nessas regiões próximas do ponto de retorno. Nessas regiões o momento é pequeno e quando o momento é pequeno esse cara fica grande e a aproximação falha. A gente vai ver como que ela falha e como que a gente resolve esse problema. Então, por que eu desenhei uma elipse aqui? Então, na verdade, o movimento aqui só é uma elipse para o oscilador harmônico. Em geral, é uma curva fechada mais complicada. Então, só para ilustrar esse ponto, para o oscilador harmônico, se eu escrever a equação de energia dessa forma, eu vou dividir por ele os dois lados. Ele está fixo, eu fixo uma energia e eu estou dividindo a equação de energia por ele os dois lados. Então, a gente vê que isso aqui é a equação do melipse. Os semieixos aqui são essas constantes que aparecem aqui. Então, o oscilador harmônico é uma elipse bonitinha. A elipse está centrada na origem, não nos focos. E a gente tem os semieixos aqui dados por essas constantes. Agora, vamos pensar num potencial mais complicado e vamos ver a cara da curva no espaço de Fai. Vou fazer um potencial assim. E eu vou pegar uma energia aqui. como que eu descrevo? Então, isso aqui é X, isso aqui é V. Quem que é P de X aqui? Qual que é o gráfico da trajetória aqui? Então, primeiro, eu tenho os pontos de retorno aqui, outro ponto de retorno aqui. Então, aqui, nesses pontos aqui, a velocidade vai ser alta, mas aqui em cima o potencial sobe e eu vou só diminuir de novo. então, esse gráfico vai ser assim, a velocidade sobe aqui, depois diminui, sobe aqui, desce, e aqui é simétrico aqui embaixo. Então, a curva P de X, ela pode ser complicada. Qual que é a expressão exata dessa curva P em função de X? É essa daqui, raiz de 2N e menos V de X. Então, dependendo do V de X, você pode traçar essa curva, sinal mais para a parte superior, sinal menos, você reflete e tem a parte inferior. Então, não é sempre uma elipse, não. Em geral, é uma coisa complicada, só para oscilador harmônico, que é quadrático, você tem uma elipse e essa elipse pode se transformar no círculo dependendo da energia, porque você tem esses semi-eixos aqui. esse potencial tem, esse aqui então, esse potencial do exemplo, ele é um cara que é dessa forma aqui, menos AX2 mais BX4. Então, esse é um potencial bem conhecido, tem vários fenômenos, dá para explicar com ele. então, você pode, então, o potencial de Lennard-Jones, ele é um potencial mais complicado, é um sobre R a sexta, tudo mais. Então, tudo isso aqui funciona para problemas de uma dimensão. Então, isso aqui é uma coordenada AX, se você tiver um potencial efetivo que só depende de R, pode usar também. Então, pode usar para diversas situações, mas é sempre uma dimensão. mais dimensões, tem vários problemas aqui, eu posso comentar um pouco mais no fim da aula sobre isso. Então, desde que seja uma dimensão, que a gente esteja num regime onde a aproximação é boa, que regime é esse? Em geral, é um regime de energias mais altas, para que a aproximação dê algum resultado que faça sentido. Então, vamos fazer a aproximação. O que a gente vai fazer? Nós vamos supor que a nossa função de onda tem essa cara, S de X sobre H cortado, e nós vamos expandir essa função S em potências de H cortado. e nós vamos levar essa série para frente só em primeira ordem. A gente vai calcular S0 e S1 e a gente vai ver que isso já vai dar uma correção interessante que vai permitir que a gente calcule bastante coisa. a ideia do método é o seguinte. Primeiro, vamos pegar novamente, vou escrever aqui de novo, eu vou escrever minha função de onda dessa forma e vou substituir isso aqui na equação de Schrodinger. Veja que nesse primeiro passo da conta não vai ter nenhum tipo de aproximação. Então, a função de onda é uma função complexa, eu só estou reescrevendo Psi em termos de uma outra função S. Então, se eu encontrar Psi, esse S vai ser em geral não vai ser real e pode ter componentes imaginárias porque a função de onda pode ter uma amplitude que vai acabar aparecendo aqui na frente mas em princípio é super geral. Estou substituindo a função Psi pela função S vou escrever tudo em termos de S calculado S eu recupero para Psi depois eu vou expandir esse S em série de potências Então, escreve Psi assim quem que é D-Psi Dx então é IH cortado Ds Dx e aí S sobre H cortado certo? Só derivei aqui E agora eu vou derivar mais uma vez para substituir na equação de Schroeder Então, vamos ver eu tenho que derivar esse cara que é esse segundo termo IH substituindo uma coisa desconhecida que é Psi por outra coisa desconhecida que é S E agora a gente joga isso na equação de Schroeder A equação de Schroeder é essa daqui e eu vou substituir essa derivada segunda pelo que a gente calculou aqui Então, menos H2 sobre 2M D2 Psi Dx2 que é o que eu preciso como que vai ficar? Vai ter exponencial multiplicando tudo, né? Então, esse primeiro termo o menos H2 cancela fica 1 sobre 2M Ds Dx ao quadrado e esse cara aqui vai ficar menos I um dos H cortados cancela sobe um H cortado em cima 2M embaixo D2 Stx2 tudo isso multiplicando a exponencial Certo? Então, a gente vai jogar isso na equação de Schroeder Então, tá aqui vamos deixa eu abrir mais uma vez aqui vamos fazer isso mais uma passagem Então, a equação vai ficar assim então menos H2 sobre 2M ficou 1 sobre 2M derivada total só tem uma variada Ds dx ao quadrado menos IH cortado sobre 2M D2s dx2 d2sdx2 então isso é a derivada segunda e s sobre a cortada Então, qual que é a equação? d2sdx2 mais v psi igual a e psi Então, essas exponenciais que aparecem em todo lado a gente pode cortar então fica só isso que está escrito aqui 1 sobre 2M dsdx ao quadrado a par da derivada segunda mais v igual a r Então, isso aqui é totalmente equivalente à equação de Schroeder não tem nenhuma aproximação eu posso resolver calcular s depois eu tomo exponencial e tenho psi Vejam que se eu fizer v igual a zero s igual a p vezes x é a solução Olha só, se v igual a zero e eu escolher s igual a p vezes x então dsdx é igual a p d2sdx2 é zero não tem mais x aqui e minha equação vai ficar então 1 sobre 2M p ao quadrado não tem v igual a e então se e é igual a raiz de 2Me beleza eu tenho a solução da partícula livre então a gente vê que está tudo ok então para potencial zero s igual a px com esse p e a minha função de onda é e aí px eu vou recortar beleza então tá então o próximo passo é fazer de fato a aproximação então essa equação ela é tão difícil de resolver quanto a equação de Schrodinger ela é análoga com a equação de Schrodinger então o que a gente quer fazer é num caso geral de potencial diferente de zero expandir aquela função s de x em potências de h cortado tá então essa que é a ideia né esse s ele tem dimensão né escrever novamente aqui esse s ele tem dimensões de h cortado certo a gente está escrevendo o psíquo e i s sobre h cortado então ele é um target em dimensões de ação então se as ações típicas do sistema são muito maiores que h cortado eu posso pegar então o primeiro termo uma correção correção seguinte assim por diante então é como se eu estivesse fazendo uma expansão em h cortado porque eu estou supondo que as ações típicas são bem maiores do que a constante de frente então muito bem então vou expandir esse cara e substituir nessa equação de cima então eu tenho 1 sobre 2m ds dx ao quadrado 1 sobre 2m então deriva em x cada termo dessa série e eleva ao quadrado não então então qual que é a ideia até aqui isso é exato certo isso aqui é totalmente exato o que eu quero fazer é resolver esse cara numa aproximação onde há os s do meu sistema são muito maiores que a constante de Planck então se o s é muito maior que a constante de Planck é essa eu posso expandir o s dessa forma é na esperança de que esse s zero aqui tenha alguma correspondência com alguma quantidade clássica e que correções em cima disso sejam pequenas eu acho talvez aqui nesse momento não é muito claro que isso aqui vai funcionar mas a ideia que eu estou pensando é que s de x é tipicamente bem maior que h cortado então eu posso tentar calcular isso aqui você vê que a minha equação de Schrodinger ela envolve o h cortado se eu fizer o único termo que envolve h cortado é esse aqui então deixa eu dar mais essa motivação aqui para a gente ver porque que isso deve ser uma boa metodologia se eu fizer de fato o h cortado indo a zero aquela minha equação de Schrodinger ela vai ficar assim vamos olhar para ela aqui eu jogo esse cara fora porque as ações são muito grandes o h cortado é muito pequeno comparativamente e a minha equação por S some totalmente o h cortado então quem que é o S aqui passa o V para o outro lado multiplica por 2M e tira a raiz certo esse aqui é o dsdx quem que é esse cara aqui esse cara é o p é o p de x lembra é o é o momento aqui certo então se a gente jogar o h cortado fora totalmente é o S que aparece lá dsdx é o p e portanto o S vai ser integral esse p dpnx vai ser integral do p de x que é justamente a nossa ideia inicial só que jogar h cortado fora totalmente é muito drástico então a gente precisa ir um pouco além para incluir algum tipo de correção quântica nessa solução então é por isso que a gente faz isso a gente supõe que aquela função S pode ser escrita com uma série de potências h cortado substitui na equação a gente vai ver que esse S0 de fato é esse cara a primeira ordem é a integral de pdx mas a gente vai calcular uma correção a mais para pegar a correção quântica tudo bem melhor um pouco João por que acrescentar o I beleza esse I que está aqui é só por conveniência eu podia absorver ele no próprio S é útil fazer uma série em h cortado sobre I mas é é uma vamos dizer assim é uma frescura é uma conveniência porque facilita a conta depois mas é totalmente irrelevante é uma constante que a gente podia embutir na própria função S1 S2 assim por diante é realmente por facilidade então vamos ver onde é que a gente chega com isso então 1 sobre 2m ds dx ao quadrado então eu faço essas derivadas termo a termo vou ter que elevar ao quadrado então vai misturar aqui é o próximo termo então menos I h cortado sobre 2m derivada segunda também faço termo a termo mas V igual a E e agora a gente vai fazer o que a gente tipicamente faz em teoria de perturbação a gente vai comparar termos de mesma ordem nessa equação e vai tentar resolver então quem são os termos de ordem zero de h cortado nessa equação termos de ordem zero que é o que eu vou fazer aqui então eu tenho o quadrado desse certo isso aqui é tudo de ordem 1 em diante então eu tenho o quadrado desse o V e o E é só isso que tem de ordem zero então a gente tem 1 sobre 2m ds 0 dx ao quadrado mais V igual a E e aí resolve daquele jeito que eu comentei passo o V subtraindo do outro lado multiplica por 2m tira a raiz isso é o ds dx então o s é integral desse cara eu vou deixar essa integral indicada assim tem um mais ou menos porque isso aqui está o quadrado então tem duas soluções na verdade possíveis eu vou integrar até x o limite inferior de integração a gente já vai falar sobre ele mais pra frente mas então em ordem zero o psi de x é E a mais ou menos isso a barra cortado integral de P de x linha dx linha é legal porque quando V igual a zero P é constante essa integral da P P de x e são as soluções da partícula livre andando para um lado andando para o outro é o sinal que leva em conta isso então s zero é legal a gente calcula só usando mecânica clássica então tá então vamos ver a primeira ordem agora ordem 1 então em ordem 1 o que que eu tenho eu tenho duas vezes esse com esse nesse quadrado então isso aqui vai dar um termo de ordem 1 e eu tenho esse termo aqui que é de ordem 1 esses são de ordem 0 não entram mais então em ordem 1 eu tenho duas vezes aqui né então esse 2 vai sumir é um H cortado sobre N e o produto das derivadas que é o car que tá aqui eu já eu já cancerei algumas coisas então vamos vamos abrir a ordem 1 direitinho pra gente ter certeza do que que sobra então vamos lá então é H cortado sobre Mi produto da derivada do S0 com o S1 notem que o S0 a gente já calculou aqui menos IH cortado sobre 2M derivada segunda de S0 isso aqui é 0 então eu posso cancelar um H cortado posso cancelar um M esse I eu jogo pra baixo como menos I pra matar com esse I então eu vou ter que trocar o sinal ali e vai ficar então aqui um mais um meio D2 S0 Dx2 igual a 0 então essa equação por S1 notem que o S0 eu já calculei então eu vou resolver essa equação e achar o S1 e a gente vai parar em primeira hora então essa equação tá escrita aqui eu passei o termo da derivada segunda pro outro lado e ficou esse sinal de menos eu vou resolver essa equação aqui passo a passo pra gente ver como é que faz então vamos lembrar né Ds0 e Dx quem que é? raiz de 2M E menos Dx certo? essa foi a a conta que a gente fez anteriormente Ds0 Dx é isso nem vou escrever o S0 vou ficar com a derivada porque só entra a derivada primeira e a derivada segunda e essa função aqui é a função Px clássica tá? então vou também chamar essa raiz de Px então a minha equação para S1 fica derivada primeira Px vezes a derivada do S1 igual então passa aquele termo pro outro lado fica a derivada segunda do S0 deixa eu ver se é isso isso menos um meio da derivada segunda do S0 ora como a derivada primeira é Px a derivada segunda é a derivada de Px então isso aqui é menos um meio de P'x eu vou escrever a derivada de Px como P'x muito bem então qual que é a solução dessa equação? então eu posso deixar o S1 do lado de cá e eu posso passar o P dividindo P' sobre P quem que é P' sobre P? Dpdx sobre Pdx isso a gente pode escrever como ddx do log de P certo? porque é deixa eu consertar esse P aqui quem que é a derivada do log é 1 sobre P dpdx então isso é uma forma de escrever essa essa derivada aqui P' sobre P ddx log de P o menos meio é constante eu posso passar aqui para dentro da derivada e eu posso ainda reescrever isso aqui assim menos meio de log de P é log de P a menos meio certo? a propriedade do logaritmo e quando eu faço essas manipulações todas eu vejo que ds1dx é ddx do log de P a menos meio portanto o S1 a menos de uma constante é o log de P a menos meio certo? então a gente integra essa é o que está escrito aqui embaixo o ds dele ds0dx é P o d2S é o dpdx e aí a gente faz esse truque de escrever P' sobre P como o log derivada do log e o menos meio a gente joga lá para o expoente dentro do log e com isso deixa eu continuar a conta aqui a gente descobre que então S1 é log de P a menos meio vai ter uma constante aí que eu já vou colocar e portanto E elevado a S1 é P a menos meio que é 1 sobre raiz de P então essa é a conta porque agora a gente vê porque que aquela é aquele I que a gente colocou na expansão é útil né então lembra então quem que é o nosso Psi de X ele é E A I sobre H cortado S o S nós estamos escrevendo como S0 mais H cortado sobre S1 e a gente está pagando aqui em primeira ordem então isso aqui é E A I S0 sobre H cortado e o próximo termo H cortado e cancelam E elevado S1 que é exatamente esse que a gente calculou aqui então a solução típica né do problema semiclássico até a ordem zero até a ordem 1 é algo desse tipo I sobre H cortado o S0 e E elevado S1 que é 1 sobre raiz de P onde esse P de X que está sendo integrado é a raiz de 2N E menos o V de X tá então é tá aqui a cara genérica dessa função de onda até a primeira ordem e a gente vê aqui aquele problema que quando a gente chega no ponto de retorno quando V de X igual a E o P é zero esse negócio diverge a aproximação deixa de funcionar próximo dos pontos de retorno que é o que a gente já tinha deslumbrado lá atrás tá então mas essa é a conta é né escreve a função de onda na forma de um exponencial expande a função S em potências de H e resolve termo a termo a gente chega então nessa solução aqui e é e aí que agora nós vamos montar agora então quem que é a solução global do problema tá então calculado S0 e S1 quem que é a solução que a gente busca de fato então nós temos que lembrar que nós estamos com o problema de uma partícula no potencial certo eu tô fixando uma energia né esse P de X né lembra tem um E aí né um E menos V aqui então se tô com uma certa energia aqui então se eu tô numa região de X onde o E é maior do que o V ou seja eu tô na região classicamente permitida então a solução vai ter essa forma integral do S0 integral de P de X' de X' mais ou menos tem duas soluções independentes então fazer uma combinação linear delas e o S1 é a raiz quadrada desse P de X certo então essa aqui é uma solução que tá faltou aqui um I sobre H cortado né depois eu vou corrigir tem que lembrar de corrigir no slide I sobre H cortado I sobre H cortado isso o problema P igual a 0 continua esse aí é a grande encrenca é o P igual a 0 a gente já vai ver como é que a gente sai dessa encrenca então isso aqui vale então se E for maior do que X e P é diferente de 0 então não vale numa vizinhança dessa do ponto de retorno onde o P começa a ficar muito pequeno e essa função de onda começa a divergir então tem todo um entorno ali do P igual a 0 onde a aproximação vai falhar agora o que acontece se a gente está na região classicamente proibida então na região proibida o vou abrir aqui o V é maior do que o E certo se a gente está aqui nessa região o potencial V de X é maior do que energia então na região proibida a gente tem que fazer um pequeno ajuste então se V de X é maior do que o E então essas são as regiões proibidas o momento que é raiz de 2M E menos V ele fica negativo certo o V é maior do que isso aqui é negativo e esse P fica imaginário então a gente pode escrever esse P como um I raiz de 2M V menos E então eu troco troco o V com E troco um sinal que ganha um menos que vira o I e agora tudo bem V é maior do que isso aqui é positivo mas eu ganho um I aqui fora é o problema da função de Ola decair na região proibida então onde eu teria I sobre H cortado integral de P de X linha de X linha o que que vai acontecer é que eu vou escrever então essa função aqui eu vou usar tem duas notações aqui eu vou usar como módulo de P de X essa parte da raiz que é a parte real mas eu tenho esse I para fora então com esse I dá um sinal de menos então aquelas soluções que eram complexas passam a ser soluções reais onde o que eu estou integrando agora é essa função com V menos E e não com E menos E então agora a minha raiz está bem definida só que a coisa ficou real o que a gente já imaginaria na região proibida a função de onda tem que decair então aqui aqui então nas regiões proibidas onde a energia é menor potencial a solução geral é real não é mais imaginária aqui também faltou um sobre H cortado eu tenho que corrigir tudo isso um sobre H cortado e ela pode ter o sinal de mais e menos genericamente a gente vai ter que ajustar qual dos dois a gente pega para garantir que a função de onda vá a zero e esse módulo de P é essa função invertida às vezes eu vou chamar isso aqui de um Q de X para não ficar usando essa barrinha de onda então exatamente porque o momento fica um número complexo é que você está na região proibida classicamente você não pode ir lá então é como se o momento ficasse complexo e o efeito disso é você ter um decaimento exponencial na função de onda porque ela não pode ficar muito tempo ali na região proibida então essas são as soluções gerais na região classicamente permitida tem a raiz positiva e negativa e são coisas que oscilam exponenciais oscilatórias nas regiões proibidas você tem os dois sinais da exponencial real que a gente tem que ajustar então que ajuste é esse o ajuste genérico então a gente faz aqui então na região 1 onde o x é negativo eu vou escolher o sinal positivo para que isso aqui decaia na região 3 eu escolhi o sinal negativo para que também decaia então eu só pego a parte que converge em cada região e aqui na região 2 eu pego a combinação linear das duas exponenciais complexas que ou a gente escreve como a combinação linear das exponenciais ou como um cosseno e uma fase aqui é mais interessante então em vez de escrever como as exponenciais complexas a gente escreve isso como um cosseno da integral e uma fase que dá conta então da combinação linear arbitrária que substitui c1 e c2 por c e fi são as duas constancias arbitrárias aqui então essa é a cara da aproximação semiclássica na região permitida na região proibida e isso aqui tem um grande problema que se a gente desenhar aqui a cara qualitativa dessas deixa eu ver se eu pego dessa cara dessas soluções você vê aqui é uma solução oscilatória então aqui você tem uma solução oscilatória essa solução tende a crescer perto do ponto de retorno porque o p vai ficando pequeno você tem uma solução que aqui vai a zero uma solução que aqui vai a zero deixa eu desenhar melhor o que eu estou desenhando aqui em azul é a função de onda a cara da função de onda então nessa região ela oscila nessa região decai naquela região decai mas eu não sei como grudar uma coisa na outra isso a gente não tem a função definida dos pontos a e b dos pontos de retorno aqui 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 no meio eu sei que eu vou ter uma função de onda que oscila ela pode a amplitude de oscilação vai aumentar conforme o p diminui aqui fora eu sei que ela decai mas eu não sei grudar uma parte com a outra porque esses dois essas três pedaços da função de onda eles se conectam justamente nos pontos a e b nos quais a aproximação falha então eu perco a forma geral da função de onda não tem não tem saída aqui porque para qualquer que seja como eu estou interessado em estados ligados em níveis quantizados eu vou sempre ter esse problema para qualquer valor de energia tem os pontos de retorno no momento vai a zero e na aproximação semi clássica o momento está no denominador e a coisa explode então esse esse é o abacaxi que nós vamos tentar resolver agora para fechar essa conta então o cálculo todo tem dois pedaços então tem um pedaço que é o seguinte vamos escrever psi como e a e s sobre h cortado então s é uma quantidade em dimensões de ação eu suponho que ela é bem maior que h cortado expando s em série calculo em primeira em ordem zero e em ordem um tenho essa solução genérica e eu vejo que eu tenho um problema sério de conectar essas expressões uma com a outra e o que nós vamos mostrar eu vou essa parte da conta ela é ah porque o expoente ficou real na região proibida é pelo seguinte né a gente viu que o s zero então deixa eu voltar aqui né o s zero que nós calculamos é a integral de p de x dx essa é a forma genérica desse cara e esse p que está aqui é raiz de 2m e menos e então quando o v é maior do que e isso aqui é negativo então esse cara aqui a gente pode escrever troca o sinal aqui dentro põe um menos para fora e esse menos vir um i v menos e então agora eu estou fazendo uma integral de uma quantidade real porque v é maior do que e nessa região só que é real só que aparece um i e a minha função de onda é exponencial de i s zero sobre h cortado então esse i com esse i dá menos um né então se eu colocar as duas soluções aqui mais ou menos quando eu substituo isso aqui vai dar mais i ou menos i então desculpa mais um ou menos um some o i e vira uma quantidade real tá esse i aqui desaparece porque ele gruda com esse outro i que saiu aqui da raiz note que a integral aqui dentro agora é real né porque v é maior do que e tudo aqui é real mas esse i com aquele i marca e vira fica real tudo bem deu pra deu pra entender então na na região de e maior do que v beleza isso aqui é sempre real e esse i se mantém na região proibida sai um i aqui pra fora pra que isso fique real e a exponencial vira real então muito bem então eu vou mostrar pra vocês que existe uma maneira de conectar esses caras e que essas constantes todas aqui elas não são todas arbitrárias porque você vê que na verdade essa coisa azul que eu desenhei essa aproximação azul semiclássica é uma aproximação pra função de onda verdadeira a função de onda verdadeira deve ser alguma coisa que que se aproxima dessa minha azul nessas regiões faz alguma coisa aqui se aproxima dessa aqui também e faz isso aqui existe uma função de onda nesse problema o que a gente não tá sabendo é calcular a função de onda aproximada nessas regiões perto dos pontos de retorno mas ela existe é uma solução da equação de Schroeder então essas constantes aqui de decaimento da fase elas não são arbitrárias elas são conectadas elas são partes de uma mesma solução então o que nós vamos mostrar é que é possível conectar isso aqui é possível encontrar relação entre esses coeficientes mas essas relações só vão ser possíveis de serem obtidas se a integral de P dx de A até B for um seminteiro de pi H cortado ou seja a gente só consegue escrever uma função de onda que faz sentido para alguns valores de energia nos quais a integral de P de x entre os pontos de retorno seja quantizada e isso aqui é exatamente aquela aproximação de Bohr-Sommerfeld aquela regra de quantização de Bohr-Sommerfeld que a gente viu lá atrás em estrutura da matéria é uma maneira de tentar quantizar os níveis de energia então a gente vai ver que essa regra de quantização ela sai da aproximação semifrarreta contida na equação de Schroeder era uma aproximação semiclássica da quantização exata dada pela equação então essa é a parte mais pesada do cálculo eu não vou fazer com muito detalhe vou dar algumas ideias mas a gente vai mostrar aqui essa essas três pedaços que a gente calculou só são compatíveis entre si para algumas energias que são as energias quantizadas do programa então vamos ver como é que a gente faz isso então como é que eu conecto isso aqui então o truque é o seguinte que se a gente olhar deixa eu abrir um slide aqui para tentar explicar a ideia então vamos desenhar aqui de novo o potencial eu vou desenhar só perto de x igual a b então aqui está o potencial aqui está o ponto de retorno b que é o eixo x nesse ponto a minha energia é igual a v de x então nessa vizinhança de x igual a b que é o ponto de retorno onde o momento é zero eu posso aproximar o potencial por uma reta então bem perto aqui eu posso aproximar o meu potencial v de x da seguinte maneira eu digo que ele é v de b é o valor dele em x igual a b mais dv de x que é v linha vou escrever como v linha calculado em b x menos b então eu posso fazer aqui uma aproximação linear do potencial quem que é v de b v de b é e certo é o ponto de retorno quem que é v linha é a força é menos a força então eu posso escrever como força eu posso manter o v linha tanto faz nesse caso v linha de b eu vou manter como v linha eu acho ele é positivo certo a derivada é positiva lá no ponto x igual a a a derivada vai ser negativa tá mas vamos fazer aqui na vizinhança do ponto x igual a b primeiro então nessa região é a minha equação de Schrodinger fica com a seguinte cara menos h2 sobre 2m d2 dx2 mais v psi então v psi eu vou aproximar por isso aqui vou usar a linha de cima v de b que é igual a e na verdade vou usar v de b que é igual a e mais v linha de b que é um número positivo x menos b e e psi igual a e e então veja que esse cara aqui e psi mata com esse e e a minha equação fica v2 psi dx2 mais v linha de b então a derivada do potencial calculado em b x psi que é o primeiro termo e o segundo termo isso aqui é um b eu jogo para o lado de lá fica v linha de b vezes b vezes psi então perto do ponto de retorno eu tenho uma equação de xirene que é como se fosse uma equação com potencial linear certo o v aqui é linear em x e a energia seria esse v linha vezes b e acontece o seguinte essa equação tem solução exata dá para resolver exatamente essa equação e calcular o psi então o que a gente vai fazer a gente vai calcular o psi exatamente nessa aproximação então a gente tem aqui o meu potencial que eu estou aproximando por uma reta nessa vizinhança aqui está o ponto x igual a b aqui está a minha energia então o que eu vou fazer eu vou resolver essa equação exatamente nessa vizinhança nessa vizinhança eu vou descobrir que minha função de onda tem de fato essa cara aqui ela oscila de um lado cai do outro como deveria ser e eu vou comparar essa solução aproximada com a minha solução essa solução exata na aproximação linear com a solução WKB que vale aqui e vale aqui e com isso eu vou conseguir então colar a parte vermelha com as partes azuis da aproximação linear tá então vamos ver como é que isso funciona então primeiro eu vou jogar aqui direto a solução dessa equação depois eu posso se deter que eu mostre para vocês como é que a gente obtém o psi o potencial linear então está aqui a aproximação de novo está feita aqui fica uma equação linear em x aqui eu estou escrevendo dv de x calculado em b como menos fb que é a força no ponto b e a solução tem essa cara a solução daquela equação dá para escrever como integral então não é uma solução explícita bonitinha na variável u desse cosseno de ao cubo sobre 3 menos u vezes y onde y contém os parâmetros 2m isso aqui é a mesma coisa que 2m v' de b menos f ou v' sobre h2 a 1 terço b menos x então essa função de x é essa integral complicada e a função de x está dentro aqui do y esse cara eu troquei aqui isso aqui é uma amplitude a essa função que está aqui dentro fora a amplitude ela tem um nome é uma função especial chamada função de eire é definida dessa forma e ela tem esse comportamento ela oscila de um lado e decai do outro mas ela é bem conhecida ela é super bem estudada e ela tem um comportamento a gente pode aproximar essa integral dessa forma aqui se a gente se afasta um pouco do ponto x igual a b quando x igual a b o y é zero certo então se a gente vai para y positivo que é x maior do que b e está entrando y positivo é x menor do que b certo x menor do que b então a gente está na região classicamente permitida isso aqui pode ser aproximado por um cosseno e na região x maior do que b que é a região proibida ela tem uma cara de um exponencial que decai então se você comparar essa cara aqui da solução exata com a cara que a gente tem perto de b um cosseno de alguma coisa um exponencial de alguma coisa a gente vê que de fato é essa solução exata ela se aproxima da solução wkb é de um lado e de outro do ponto de retorno isso é para quem conhece a função de egg é isso aí a questão toda só é que essa solução exata aparece essa variável esquisita que é esse y que está aqui e na solução wkb aí tem o p tem um integral de p e tem uma raiz de p aqui no denominador aqui na solução exata tem um cosseno de y a dois terços e um y a um quarto no denominador então vamos só conectar uma coisa com outra para a gente ver que as coisas realmente batem então olha só vamos conectar uma coisa com outra o y com o p de x o p de x é essa função o que a gente fez nós estamos na vizinhança do ponto b então a gente expande o v de x em torno de x igual a b então esse v de x é v de b que é a própria energia mata esse termo menos a derivada calculada em b vezes x menos b então expande esse v de x também em primeira ordem como a gente fez com o cálculo exato a gente está olhando só na vizinhança do ponto b então o e cancela esse menos aqui então dá o menos 2mv'x menos b vou trocar esse menos com a ordem para ficar b menos x a raiz k positiva então esse é o p de x a vizinhança do b então vamos integrar esse k de b até x então eu pego essa função aqui e vamos integrar porque é isso que está na solução wkb é um integral até x e agora eu vou colocar um ponto inicial aqui que é o próprio ponto de retorno quando é que integra isso aqui que dá raiz de 2m v' está aqui integral de x a meio é 2 terços x a 3 meios certo então essa raiz aqui viram 3 meios a gente ganha um sinal porque o x está com negativo então fica menos 2 terços b menos x a 3 meios esse é o resultado da integral então a gente vê que começa a ter a cara daquele y então vamos ver quem que é é o cara que aparece aqui aqui a gente tem 2 terços de y 2 terços de y a 2 terços quem que é esse cara então ele é 2 terços y a 3 meios isso aqui está errado isso aqui é 3 meios eu vou corrigir isso aqui depois também isso aqui é o contrário é 3 meios 3 meios então 2 terços de y a 3 meios o y está aqui então eu substituo aquele y elevado a 3 meios o que que dá põe 3 meios aqui isso aqui o 3 cancela vira uma raiz que está aqui essa é a raiz e b menos x eu elevo a 3 meios fica 3 meios aqui quando eu comparo isso com o que eu tenho em cima eu vejo que 2 terços de y a 3 meios é exatamente a menos de um h cortado e de um sinal é exatamente menos 1 sobre h cortado integral de p' de x' então aquela função esquisita que aparece na solução exata da função linear é também pode ser também escrita como menos 1 sobre h cortado integral de p' de x' na vizinhança do ponto de equilíbrio então realmente eu estou falando sem tanto detalhe porque é uma conta longa mas aquela solução na aproximação linear se a gente olhar para um lado olhar para o outro bate com o que a gente quer e olha só o que mais que eu identifico que é o coeficiente que multiplica a parte oscilatória é a o coeficiente que multiplica a parte que decai é a sobre 2 na parte que cai é metade do que está na parte de cima e além disso a fase é π sobre 4 então comparando isso com o que eu tinha antes a gente vê que eu posso comparar esses dois caras a gente fez essa comparação aqui eu sei que se aqui eu tenho um c aqui eu tenho que ter c sobre 2 e que essa fase tem que ser π sobre 4 então a gente usa essa solução linear que vale nessa região para comparar essas duas coisas e a gente vê que aquelas constantes de fato não são arbitrárias isso aqui é c aqui tem que ser c sobre 2 e além disso a fase tem que ser π sobre 4 então a gente conecta uma coisa com a outra usando a solução linear que é é exata mas só vale enquanto a aproximação linear for boa então tudo isso tem esses regimes de validade muito bem só para encerrar depois a gente pode voltar para trás então tudo que a gente fez em x igual a b a gente pode fazer do outro lado em x igual a a e aí a gente vai conectar os pedaços de cima o pedaço de dentro com a região 2 com a região 1 então se a gente faz isso o que que a gente obtém que a constante fora também tem que ser metade da constante dentro a integral agora vai de a até x então note que aqui a integral tem que ser de b até x para que eu possa conectar a integral com a variável y então do outro lado a integral vai de a até x a fase fica menos π sobre 4 porque a derivada do potencial está pro outro lado é negativa e eu conecto esses dois lados então aqui eu sei que eu tenho que ter um fator meio em termos de a até x e a fase é menos π sobre 4 então de um lado a fase tem que ser mais π sobre 4 e a integral tem que ser de b até x para eu conectar esses dois mas se eu quero conectar os dois de cima a fase é menos π sobre 4 e eu tenho que integrar de a até x então se eu conecto de um lado eu estrago a conexão do outro porque de um lado eu descubro uma fase de um limite de integração do outro lado é outra fase é outro limite de integração quando que isso é compatível então para que isso seja compatível esse cara aqui de a até x menos π sobre 4 tem que dar a mesma coisa que de b até x mais π sobre 4 ou seja eu tenho que ter esse tipo de igualdade aqui no argumento do cosseno porque as regras de conexão forçam uma conexão de um lado e de outro então quando que uma coisa é igual a outra então aqui que vem a regra semiclássica então olha só esse cara aqui que eu obtive conectando a região 1 com a região 2 eu reescrevo da seguinte forma integral de a até x eu escrevo como integral de a até b mais integral de b até x para fazer aparecer esse cara o menos π sobre 4 eu escrevo como mais π sobre 4 menos π sobre 2 então para que isso seja igual aquilo então esse cara e esse é o que eu quero que fique igual então esses dois que sobraram como eles estão dentro de um cosseno a gente poderia pensar basta que esse cara seja igual a 2nπ porque o cosseno não muda se eu tiver um 2nπ e uma coisa fica compatível com a outra no entanto não precisa desse 2 basta que o cosseno seja nπ você vê vamos chamar isso aqui de deixa eu dar um nome para isso aqui de u e eu vou chamar isso aqui de v então o que eu estou fazendo aqui eu estou escrevendo o lado esquerdo eu escrevi o 1 como sendo o v mais a integral de a até b de p de x mais π sobre 2 é menos π sobre 2 e o que aparece é o cosseno disso então o cosseno de u é um cosseno de v mais essa coisa toda aqui vamos escrever isso aqui como v mais xi que é a integral de a até b menos π sobre 2 então o que é cosseno de a mais b é cosseno a cosseno b menos cosseno a cosseno b então se eu impor que o xi vale nπ então o seno sempre dá zero e o cosseno de u vai ser cosseno de v cosseno de nπ que é menos 1 elevado a n tá então os cossenos ficam iguais a menos de uma de um sinal então isso aqui está bom para a gente porque onde é que está aqui então eu posso posso então adotar eu adoto uma das das formas eu estou adotando aqui a forma de a até x menos π sobre 4 essa forma se conecta de um lado mas vai dar uma falha de sinal vai sobrar um sinal na constante então se essa constante aqui se ajuda direitinho com essa a constante de cima vai se ajustar a menos desse sinal que eu jogo aqui menos 1 elevado a n e isso é bom porque eu sei que quando n é par a função de onda é par quando n é ímpar a função de onda é ímpar então esse lado tem que trocar de sinal em relação a esse então está tudo certo então a condição de que uma coisa seja compatível com a outra é que esse pedaço que sobrou seja igual a nπ então isso que dá é a regra de quantização final então a integral de a até b de p de x de x menos p sobre 2 é 1 sobre h cortado tem que ser igual a nπ então a gente passa esse cara pro lado de lá a integral de a até b de p de x de x tem que ser igual então a gente põe um π em evidência fica n mais meio esse meio daqui jogo h cortado e está aí a regra de quantização então as coisas só são compatíveis para certos valores de energia o p depende da energia então tem que ajustar a energia de forma que essa integral dê um múltiplo sem ente de h cortado então essa parte do MED WKB é bem chatinha eu estou fazendo aqui super corrido para não entrar em tanto detalhe nessas essas coisas de conectar um lado com o outro que a gente chama de regras de conexão tem várias maneiras de fazer eu vou passar para vocês depois uma referência para quem quiser ver onde isso aqui está destrinchado passo a passo bonitinho mas a ideia geral é essa você na região onde a aproximação vale o problema tem solução exata então nessa vizinhança o potencial se aproxima para uma reta você tem a solução oscilatória de um lado decaindo do outro a gente pode conectar as constantes de um lado e de outro e o que acontece quando você conecta com um lado você vê que destrói a conexão com o outro lado cada lado tem uma conexão própria para funcionar e essas conexões só se ajustam as duas se aquela regra de quantização for verificada se acontecer da integral de A até B for um múltiplo de E e de H é isso aqui é realmente uma teoria que perturba bastante mesmo o resultado líquido disso tudo é exatamente a regra de quantização ela permite que a gente descubra quais são os níveis de energia quantizados os valores de energia onde isso aqui acontece são aproximações para os altos valores e a equação de Shirene então a gente recai no problema a gente tenta resolver o problema de forma aproximada e a gente vê que ele só tem solução para algumas energias que são portanto as aproximações que nós estamos buscando para as funções de onda a função de onda final então fica escrita dessa forma ela continua não funcionando perto de P igual a zero se você quiser obter a solução perto de P igual a zero você usa a função de Eide que é a solução exata naquela região muito rapidamente aqui uma uma aplicação para vocês que novamente é o oceano harmônico onde a aproximação vai dar exata então você vê para o oceano harmônico o P de X a gente tem e tem o potencial V aqui e dá para fazer aquela integral na verdade tem várias formas de fazer essa integral vamos fazer ela aqui na força bruta depois eu faço de um outro jeito mais inteligente você vê como é que a gente obtém a regra de quantização então eu vou integrar P de X de A até B então primeiro lugar quem que é A e B então eu tenho aqui o meu potencial tem uma certa energia tem uma certa energia quem que são os pontos de retorno são quando V igual a E então M ômega 2 X2 sobre 2 igual a E quando P igual a 0 me dão os pontos de retorno então o ponto B e o ponto A vão ser raízes dessa equação aqui 2E sobre M ômega 2 tira raiz mais ou menos então B é mais raiz A é menos raiz então depende da energia a posição do ponto de retorno e a gente quer fazer então a integral de A até B do P de X que é esse cara aqui eu já vou reescrever ele aqui mesmo assim eu vou colocar um I aqui pra fora 2ME faltou um 2 aqui né M ômega 2 X2 sobre opa pera 1 menos M ômega 2 X2 sobre 2E então esse é o P de X então eu tenho raiz de 2ME então aqui fica raiz de 1 menos M ômega 2 X2 sobre 2E sobre 2E de X então aqui a gente faz uma mudança de variáveis o A e o B são esses caras menos ou mais essa raiz então vamos chamar Y igual a X vezes a raiz de M ômega 2 sobre 2E então como é que fica essa integral raiz de 2ME o DX é DY e a gente ganha uma raiz de 2E sobre M ômega 2 aqui fica 1 menos Y2 então quando X igual a A que é menos a raiz você vê que essa raiz é exatamente oposto dessa então quando X igual a ao ponto A isso aqui dá menos 1 uma raiz mata a outra quando X é raiz positiva isso aqui dá mais 1 então a massa cancela 2E sai da raiz 1 ômega sai da raiz então a gente tem 2E sobre ômega integral de menos 1 até 1 raiz de 1 menos Y2 de Y essa integral aqui a gente faz acho que é uma integral trigonométrica acho que Y igual a deixa eu ver aqui cosseno de tá certo isso aqui deixa eu só ver uma coisa aqui é isso né deixa eu ver se eu colocar seno de teta então o DY isso vai ser cosseno teta de teta e a integral vai ficar 1 menos Y2 é 1 menos seno ao quadrado que é cosseno ao quadrado sai da raiz como um cosseno o DY é um outro cosseno de teta de menos 1 até 1 então isso aqui quando o seno é quando o Y é 1 o teta é pi sobre 2 e aqui é menos pi sobre 2 então a integral de cosseno ao quadrado de teta dá metade do tamanho do intervalo o intervalo é tamanho pi então isso aqui vai dar pi sobre 2 essa integral então o 2 cancela que é a integral da E pi sobre omega e qual que é a regra de quantização que essa integral então que deu E pi sobre omega seja igual a pi H cortado N mais meio o pi cancela e dá E igual a H cortado omega N mais E aqui é o resultado exato mas a gente pode fazer isso para outros potenciais e obter então níveis de energia que vão ser aproximados só dar exato aqui para o selador harmônico porque o selador harmônico tudo funciona tá então a regra de quantização é a coisa principal desse método que é uma maneira de a gente obter níveis de energia aproximados eu tenho mais dois faces para mostrar aqui que eu vou mostrar bem rápido mas então isso aqui é um pouco complicado né tem começa muito tranquilo né a gente vai fazer uma revisão rápida aqui né você supõe que a sua função de onda tenha forma exponencial joga isso na equação de Schrodinger tira uma equação para aquela função S expande o S em série de potências e resolve o S0 e o S1 até aí é beleza o S0 integral de P de X o S1 acaba ficando né elevado S1 sobre raiz de P e a gente monta então essas soluções gerais na região classicamente proibida na região classicamente remitida e fica com esse formato genérico aqui a questão toda que a gente tem que colar um pedaço com o outro a gente faz essa colagem usando a função de ele e essa colagem de um lado e de outro é diferente né de um lado ela cola é assim a fase é π sobre 4 e eu tenho que começar a integrar de B até X se eu colo do outro lado a fase é menos π sobre 4 e eu tenho que integrar de A até X então para que as duas colagens funcionem elas têm que diferir né uma coisa tem que diferir da outra por um múltiplo de π em termos de π por causa que está dentro de um cosseno então a gente descobre essa regrinha de quantização e a forma geral da função de onde só um comentário final é que isso aqui também dá para fazer para espalhamento né eu fiz problemas de achar níveis de energia mas também funciona com potencial assim né só que o que acontece com potencial de espalhamento é que a região do meio é justamente a região proibida né a região das pontas é que são as regiões permitidas então aqui a gente tem que escrever a função de onda de um jeito diferente então na região 1 a gente faz uma combinação linear de uma onda que vem e uma onda que volta na região de dentro a gente usa aquelas formas reais e eu posso usar as duas porque a região é infinita o x não vai para infinito ali dentro e na região 3 eu só pego a onda passando é um tipo de um problema de uma onda que chega da esquerda uma parte reflete e uma parte vai transmitir para o outro lado faz as férias de conexão do mesmo jeito e a gente consegue conectar todo esse monte de coeficientes aqui dá para calcular todo mundo acaba aparecendo esses termos todos aqui e novamente o cara fundamental é integral de a até b do módulo de p de x agora porque entre a e b o potencial é maior que energia então aparece essa integral aqui como um parâmetro importante da solução então é integral dentro da barreira do módulo de p que aqui eu estou chamando de q de x e a gente vê que o coeficiente de transmissão é o quanto passou em relação ao quanto estava o incidente então como aqui eu tenho um aqui eu tenho um cosseno hiperbólico coerceia de transmissão eu pego isso módulo quadrado e então é uma forma semiclássica também de calcular coerceia de transmissão simplesmente em termos de uma quantidade clássica você resolve essa integral integral de raiz de 2m v e no z e com isso você tem uma aproximação coerceia de transmissão e coerceia de reflexão então não vou me alongar com isso mas o que a gente faz para estado ligado também dá para fazer para sistema de espalhamento e é isso por hoje eu não vai dar tempo de fazer outros exemplos nas aulas que vem de exercícios eu volto faço mais uma aplicação não trivial dessa regra de quantização aqui então boa pergunta aqui do Rodrigo então nós vimos três formas de aproximação vamos resumir aqui então a gente viu teoria de perturbação que eu vou chamar aqui de tradicional quando você perturba um sistema conhecido por alguma coisa pequena o segundo é o método variacional variacional onde você chuta uma função de onda parametrizada por um conjunto de parâmetros você chuta um psi de alfa alfa são parâmetros e você minimiza o valor esperado de h nessa função de onda tentativa você faz que d d alfa disso aqui seja igual a zero e isso te dá o alfa que melhor ajusta a sua função de onda e com isso você consegue calcular o estado fundamental e a energia de estado fundamental e o último método é o método semiclássico o método WKB então isso aqui é super importante a gente vai fazer várias aplicações disso a aplicação mais importante eu acho vai ser o próximo tópico depois da P2 que é calcular correções relativísticas ao átomo hidrogênio então nesse caso o parâmetro lambda é a constante de estrutura fina que vale da ordem de 1 sobre 137 então é da ordem 10 a menos 2 e as correções são da ordem de alfa ao quadrado então elas são realmente pequenas e dá para corrigir usando o teoria de perturbação usual degenerada ou não degenerada dependendo do caso o método variacional tem muita gente que usa não sei se vocês conhecem o Silvio Vichello lá do departamento DFMC ele trabalha com átomo de hélio com superfluidez etc e ele trabalha direto com um princípio variacional são funções de onda que você propõe para descrever o hélio e é bastante útil também mas é assim é um problema que não é perturbativo não é não é um h0 mas uma perturbação é um problema complicado mas ele está interessado só no estado fundamental então esse tipo de método é bastante útil você chuta uma função de onda baseada em coisas que você sabe de experimento de intuição e tenta achar estados fundamentais do sistema a aproximação WKB ela tem dois lados tem um lado vamos dizer assim prático que é de fato calcular níveis de energia em situações que são próximas da clássica isso tem montes de experimentos descrevendo situações desse tipo e tem um lado também mais teórico que é você tentar entender como que a teoria clássica se encontra com a teoria quântica por que se você pensa num sistema microscópico e de alguma forma começa a tornar esse sistema mais clássico por exemplo aumentando energia por exemplo um átomo hidrogênio que você começa a colocar o elétron em estado super excitado ele de alguma forma tem que começar a se comportar como um sistema clássico e o método WKB tenta fazer uma ponte entre as duas teorias tem muita coisa interessante aqui principalmente quando você vai de uma dimensão que é o que eu descrevi para mais dimensões 3D por exemplo o método se complica todo e aparece uma conexão entre dinâmica regular e dinâmica caótica quando a dinâmica é caótica o método WKB não funciona quem percebeu isso pela primeira vez foi o Einstein em 1917 ele tem um artigo onde ele comenta sobre limite clássico da mecânica quântica que tem problemas quando o movimento clássico é muito complexo então tem um monte de teoria que foi feita aqui nos anos 1970 1980 e tem uma coisa que se chama fórmula de Gutz Willer que é algo que é a generalização da regra de quantização de Bors Sommerfeld para sistemas caóticos então tem bastante teoria tem bastante coisa interessante ligada com esses métodos semiclássicos do ponto de vista teórico também mas os três são importantes a gente tem que ver qual que é o mais apropriado dependendo da situação que a gente está tentando resolver só um último comentário aqui por exemplo se você tem um sistema desse tipo vamos pensar mesmo em uma dimensão uma partícula um poço de potencial x a oitava isso aqui resolver isso aqui analiticamente não dá isso aqui não é perto de um h0 isso aqui não é um oscilador harmônico mais uma apertura é direto x a oitava então o que que você pode fazer você pode usar aqui o método variacional você pode chutar uma função de onda do tipo gaussiana que tem uma cara de estado fundamental e ver o que a gente encontra para o parâmetro alfa para a energia de estado fundamental ou você pode fazer o método semiclássico você pode calcular aquela integral de p de x dx e encontrar todo o espectro do problema pi h cortado n mais meio nessa aproximação então aqui você vai encontrar o estado fundamental provavelmente uma boa aproximação e aqui você pode encontrar todo o espectro todos os níveis de energia e o que a gente espera é que os níveis de energia mais altos sejam boas aproximações mas os níveis de energia mais baixos tipo fundamental seja ruim porque WKB funciona no limite semiclássico então você pode fazer uma combinação isso aqui é um bom exercício calcular o estado fundamental aqui calcular aqui comparar os dois ver o que que dá certo então isso aqui termina essa parte teórica eu vou eu vou encerrar a gravação ups não é aqui tentando é aqui tá o que dá me quebrar